E aí pessoal mito que acompanha o canal aqui é o Mark no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente corrige esse problema da mídia offline esse problema que tá acontecendo aí eu pode ver que tem uma imagem que tá off né por causa disso o que que acontece isso que que ocasiona vários motivos um deles é você mudar o nome um deles é você mudar o nome do arquivo por exemplo esse aqui é o arquivo que tava lá eu vou arrastar um novo arquivo para lá vou jogar aqui no Adobe eu vou excluir esse aqui como exemplo tá isso aqui digamos que o novo arquivo é o mesmo mas é só um exemplo tá aqui o arquivo pode ser uma imagem pode ser um vídeo uma música tudo que você jogar aqui tá funcionando normal aí eu vou lá na pasta do arquivo no arquivo original e coloca um outro outro nome por exemplo r r r r r r 3 r alterei o nome olha só que vai acontecer já vai dar offline ele não encontra mais o nome antigo que era esse ser então o que que você pode fazer você pode ver o nome que tá aqui do arquivo inclusive aqui em cima também pode ir até ele e alterar colocar o nome antigo e aí você fecha o programa e abre de novo para ele localizar e vai voltar ao normal ou então você faz uma localização manual você vai te fechar aqui você vai clicar em cima do arquivo que tá offline com o direito do mouse e vai na sua opção que está escrito vincular mídia aqui embaixo clica em vincular mídia depois você vem localizar está aqui na direita e aí você encontra a pasta daquele arquivo se ele tiver contra o nome não tem problema só você selecionar ele dá um ok e ele volta então mesmo que você mudou o nome ou você moveu para outra pasta que vai deixar ele offline tudo isso deixa offline você só precisa localizado aqui então feito isso você consegue reconectá lo beleza é isso espero que tenha ajudado vocês qualquer dúvida perguntei na descrição que eu respondo agradeço a companhia atenção nos vemos na próxima e adiós